E aí DJ Tainan, é mais uma tá? É assim ó, é assim ó Bolei, bolei e planejei, hoje os menor errei Tá contando dinheiro e os bico vai pousar Sonhava, os menor da quebrada, sempre chutando a lata Era varazizada, carima e cachada Queria ser um menor de vila, que ajudava a família Sempre na correria, queria somar Mas tinha aqueles que dizia que não conseguiria Hoje explodir na mídia, pode comentar Menina que só me iludia, no tempo das antigas Hoje o mundo girou, não adianta brotar Mas nem adianta voltar, tu não quis me dar E agora nem vem pra de conversinha Mas nem adianta voltar, tu não quis me dar E agora nem vem pra de conversinha 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 E essa é a história de menor sonhador Foi na busca da melhora E hoje ela chora, vendo nós a melhora Bolei, bolei e planejei Hoje os menor errei Tá contando dinheiro e os bico vai pousar Sonhava, os menor da quebrada Sempre chutando a lata Era varazizada, carima e cachada Queria ser um menor de vila Que ajudava a família Sempre na correria, queria somar Mas tinha aqueles que dizia Que não conseguiria Hoje explodir na mídia, pode comentar Menina que só me iludia No tempo das antigas Hoje o mundo girou, não adianta brotar Mas nem adianta brotar Tu não quis me dar E agora nem vem pra de conversinha Mas nem adianta brotar Tu não quis me dar E agora nem vem pra de conversinha 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 E essa é a história de um menor sonhado Fui na busca da melhora E hoje ela chora, vendo nós a melhora E hoje ela chora, vendo nós a melhora